Eu vi que você tava mexendo lá. Vamos ficando por aqui, depois você acompanha o projeto que vai sair no outro vídeo, beleza? Mano, que carro lindo, velho. Tá fazendo sozinho, tá em casa. Sozinho, em casa, sem ninguém, ajuda de ninguém. Mas eu tive a ajuda dos parceiros, não pode mentir, né? É massa, mano, um dos carros rebaixados, por causa que sim, cara, eu tive muito parceiro aqui que falava Não, mano, foi mesmo o bagulho, tem outros caras que desacreditaram, e daí... Me senti, mano. Eu e os amigos de verdade, cara, a gente vinha aqui, final de semana, a gente passava os caras, tipo, tudo aqui, mano. Tem muita mão de muita pessoa aqui, mano. As caixas são feitas. Olha aí, eu vou trazer a picape pra fazer as caixas de que for fechar, olha aí, que coisa linda. Esse aqui veio original já, no carro ou não? O quê? Você colocou esse aqui? Não, eu coloquei. Fiz a gambiarra. Gambiarra onde você ficou? Parece o original do carro. Não me fecha original mesmo, do top, hein? Ó, isso aqui, pra você ter noção, ó, isso aqui, ó, isso aqui é um negócio que é coisa da embreagem de moto. Sim. Aí eu tirei... Coloca na moto lá. Isso, daí eu tirei as peças velhas que eu tinha ali, eu mexo moto também, eu sou meio doido, né? Aí eu peguei e coloquei, aí isso aqui só eu, se eu não me engano, comprei no ferro velho, que é esse encaixezinho aqui, ó. Vou mostrar, vou mostrar. Que é esse encaixezinho aqui, mas tá tudo mal feito ainda, mano, porque tem que terminar. Ah, então, aí eu vou colocar pra dar um charmezinho, né? Que detalhezinho, que detalhezinho, mano, aí. Aí tá... Foi quanto tempo de agrada parada? Cara, três anos. Três anos parada? Três anos, mano. Três anos. E você só tem ela ou você tem outro carro? Não, eu só tenho ela. Eu tinha moto, só que aí eu acabei vendendo uma toca, porque eu fiquei meio com medo. Caí uns tombos, tomei uns ralas, e daí a família, né, sabe como que é, né? É. Vende, 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 vende. Aí eu acabei vendendo, né? Eu trabalho em casa, né? Então, assim, trabalho home office, então pra mim, assim, é tranquilo. Eu mexo pra andar, mas, cara, esse carro mexe é tão bem parado, você nem olhar pra ele. O projeto, assim, dela é zero, zero? É fixo? O que você quer fazer? Então, o projeto dela é negativar nas 17. As quatro rodas. Até eu fiz as caixas de rodas, tudo. Depois pode dar um bizu ali pra mostrar ali dentro, ali. Cara, as caixas de moda dá pra vir nos chamar. Não, mostra, mas eu não sei se tá com bateria, mas, assim, galera, não vai mostrar. Já que você liberou, é o seguinte, o projeto não tá concluído, ele tá mexendo. Já faz três anos que tá parado? Três anos que tá parado. Três anos que tá parado ela. Tem muita coisa a fazer ainda. Tem. Pra montar. Muitos detalhezinhos. O carro já tá funcionando, entendeu? O carro já funciona tudo, entendeu? Aham. Se eu colocar a suspensão original aqui com ela aqui, tipo assim, dá uma mexidinha na elétrica ali que, tipo assim, tá tudo funcionando. É só os detalhezinhos, entendeu? Sim. Pra ficar bonitinho ali, ela já sai andando. Já anda, entendeu? Mas é ruim que depois que andar, daí depois... Ah, não. O certo é fazer tudo uma vez, depois... Como eu não troquei a cor dela ainda, eu, infelizmente, até aqui, ó. Tô até jogado aí porque tá com a suspensão original dela pra transferir a cor. Porque, infelizmente, no Brasil é uma burocracia do caramba, né? Chato. Duro que é, duro que é. É chato. Aí eu tenho que deixar a mais original possível pra poder transferir. Aí eu tô mexendo, deixando o mais clean possível aí pra só transferir a cor, aí depois transferir a cor, aí... E fala pra galera que cor que ela era antes. Ela era prata. Ela era prata. E o projeto era prata. E aí você pintou, tipo, pintou tudo. Foi desmontado inteiro. Você arrancou vidro, tudo? Tudo, tudo. Então, eu fiz tudo esse carro, menos a pintura, né? Mas por que eu decidi mudar ela de azul? É. Foi assim. Eu sempre achei bonito, né, mano? Eu via... Porque tem várias montanhas plotadas, tem algumas pintadas também de azul. Eu sempre achei lindo. E o azul é uma coisa... Mano, eu sou apaixonado. Essa cor ficou... É doido. Ficou muito doido. Aí... Eu fiz assim, mano. Eu tinha pintado o cofre de prato. Depois eu mando as fotos pra vocês. Se você posta lá pra galera ver. Eu fiz todas as caixas, pintei, né? Aí eu falei, mano, vai ficar meio assim, sabe, hein? Mas sem sabor, assim, sabe? Vai ficar legal, assim. Eu tinha pintado ali, na verdade, tinha pintado o motor de azul. O projeto era o contrário. Eu tinha pintado o motor de azul. Aí... Você acabou gostando? Falou, não, eu vou fazer. Eu gostei tanto do azul que eu comprei. Aí eu falei, mano, eu vou... Eu vou pintar o cofre pra ver, né? Vou deixar assim, né? Rapaz, eu pintei o cofre. Falei, não, mano. Eu vou ter que pintar o cofre. Não, você tá que nem eu, então. Acabei fazendo a envelopamento lá que o meu Pinto tá fazendo. Mas futuramente eu quero pintar na tinta também, automotivo. Porque nada se compara com o envelopamento e a tinta, né? Depois... Aqui ainda... Ô, mas ficou muito bom, velho. E outra que aqui você nem chegou a polir, assim. Você não fez o polimento, nada ainda. Não! Tá tipo, você fez... Cara, assim, eu vou contar uma história aqui. O que aconteceu comigo, assim, que eu acho que nem eu contei pra você ainda. Aham. O que aconteceu, cara? É... Eu tava... O carro tava aqui parado. Beleza. Liguei ele. Mandei pra pintar, né? Beleza, né? Aí mandei pra pintar no sábado. Sábado, do sábado pro domingo, eu perdi meu irmão. Meu irmão faleceu. Aí... Foda, né? Na segunda-feira, de madrugada, os caras entraram na oficina que tava pintando o carro e os caras roubaram o carro pra levar as coisas junto. Você tá zoando. Os caras fizeram isso? Os caras fizeram isso. Aí, mano, eu desanimei pra caralho, assim, mano. Sabe? Puta. É foda, assim, porque... Tanto trabalho, tanto esforço pra gente conseguir as coisas. E nem foi todo o carro também, cara. A mais a dor, a mais, assim, foda, assim. Fiquei até uns dias muito mal, né, cara? Foi por causa do meu irmão, assim, né, cara? Meu irmão era... Era tudo pra mim, assim. Fiquei muito tempo sem nem mexer no carro. Só que peguei o carro, deixei aqui e nem quis mexer. Eu sei como é que é, velho. Aqui ainda é legal que, tipo assim, é coberto ainda, né, mano? Tipo... Lá o meu fica no tempo. Tá foda, mano. Ah, aqui é coberto, gente, de boa. Só é tenso quando dá mais enchente aqui, ó. Daí é normal, é de lei. Todo lugar não... Aí aqui é brabo, mano. Aí é tenso. E aqui dentro da interna aqui, você pretende deixar originalzinho? Você mudou alguma coisa a cor? Eu vou deixar original, não vou mexer. Você não vai mexer? Isso é que nem eu, então. Eu gosto de deixar o mais possível originalzinho lá dentro do carro. Deixar originalzinho ali, tranquilo. É lógico, acho que só os detalhezinhos que eu vou pintar de azul pra combinar, porque é a prata, né? Assim, só o negocinho do airbag ali, ó. Isso. E daí os caras entraram na oficina, quebraram tudo, levaram todas as coisas do cara. E eu, cara, morrendo no prejuízo, cara, muito grande. Eu sei, cara. Eu sei brincadeira. Eu tive um prejuízo nesse carro aqui, mais de 10 mil reais. Nossa. E eu e ele, tipo assim, porque a gente é amigo e tudo mais, porque o cara é meu amigo, né, velho? Meu parceiro. Então, eu falei, cara, a gente é amigo, vamos rachar aí. Cara, a gente vai levar nas coisas. Vocês foram levando e... É, ué. E outra, completinha. Ela é completa. Ela é completa. Só que assim, o único problema, eu vou tirar o ar condicionado dela. Eu lembro que você comentou comigo dessa... Eu vou tirar o ar. Eu não vou colocar o ar, porque assim, eu já fui técnico de geração. Já trabalhei com essas paradas. E, cara, dá muita dor de cabeça. Dá muito problema. E carro baixo, com ar, é mais tenso ainda. Porque o compressor do ar condicionado, ele fica lá embaixo. O carro vai ser bem baixo. Então, vai pegando água. Vai... O compressor logo estoura, cara. E um compressor de ar condicionado, você vai ver o mais barato. Tem ninguém as contas, entendeu? Aí você... Ah, eu preciso tirar o motor, sei lá, pra fazer alguma coisa aqui. Aí você tem que colocar carga de gás. Colocar... Eu tirei o meu lá pra trocar o rolamento. E é a mesma coisa o meu, lógico. É, não. É meio padrão o GM, né, cara? É meio padrãozão. Ah, é tão lindo as ar. Então, você vai arrancar fora. Dá pra negociar, hein? Esse ar aí, quem sabe? O ar? Imagina, pôr na picape lá. Ah, não tem o compressor. O compressor foi pisqueado. Ah, mas daí é de menos. Ainda dá um jeito. Porque nós já gastamos compressor de ar, o normalzinho já paga uma paulada já. Aí... Aí o... É, o projeto tá muito lindo. O projeto tá insano aqui, ó. Até ele pintou. O projeto tá lindo. O maior desafio desse carro, cara, foi a elétrica desse carro. A elétrica desse carro deu muito trabalho. Cara, eu tive que comprar dois chicotes pra refazer esse chicote inteiro. E ainda não tá pronto. Tem que mexer muita coisa, então. Mas parece que ele, tipo... Ele é aqui. Ele é mais fácil por ser aqui, né? Eu uso canto. Tem também ou não? É normal? Tem um de lá e daqui? O módulo ali? Não. O módulo, na verdade, ele fica lá, ó. Do lado ali, o original, né? Ele fica aqui, ó. Ele tem a capinha e ele fica aqui, o original. Isso. Ele fica aqui. Aí ele sai o cabo aqui. Aí, ó. Você pode ver o módulo ABS e tá aqui, ó. Que essa montanha não tem ABS. Aí eu tirei... Porque assim, o meu projeto deixa o mais que impossível. Eu não vou conseguir tudo que eu quero. Mas assim, queria esconder reservatório. Talvez eu vou esconder ainda. Olha esses detalhes aqui em malha náutica. É, fiz tudo em malha náutica. É provisório, né? Coloquei esse negocinho aqui. Eu vou tirar esse caninho pra você colocar no celular. Que dá um charme, né, mano? Fica bonitinho, né? Detalhinho amarelo com azul. Esquece, velho. Não, bagulho tá? Aí eu vou tirar o reservatório também. Colocar pra lá. Nossa, vai tirar também dele. Caramba. Não, eu vou. Tipo, é deixar bem aqui mesmo. O projeto é insano mesmo, velho. Insano mesmo. É só... Eu não vou conseguir tirar o servo porque eu queria deixar igual a do Alê, né, mano? Tipo, daquele... Aquele lá embaixo que fica lá atrás. É, só que, cara, não tem espaço por causa do ar, né, mano? Ali por causa da caixa ali. E é muito pior porque esse carro é acelerador eletrônico. Daí eu tenho que fazer um intake aqui. Mas por enquanto aqui eu vou ter que colocar o original pra transferir só, né? A cor. Aí depois de transferir a cor, daí é... Mas tipo assim, vamos supor, a cor dele, vamos supor, ele já tá no seu nome. Tudo é seu. Aí você vai mudar a cor e vai ter que vir outro documento. Isso. Aí você vai ter que pagar uma multa porque daí você mudou, tipo, tem esse negócio. É muita burocracia, cara. Pra você trocar a cor, ó. Aqui. Eu não sei em outro lugar, né? Lá o carinha... Aqui, mano, você precisa da nota da pintura, você precisa da nota das tintas, você precisa fazer uma declaração, entendeu? Nossa, eu entendo. Cara, declaração à mão é muito chato. É muito chato, assim. E eu não sei, acho que vai reprovar na vistura e pôr alguma coisa. O cara é muito chato. Eu não sei se vai passar por causa das caixarrotas. Mas eu tentei fazer também o mais clean possível. Mas parece que tá original, velho. Parece. Parece. Fala que foi feito. É. Não, sério. É bonito. Não fala que foi feito, velho. Agora, ó, lá na minha cidade, eu falei pro despachante, ele falou que faz. Fica 400 e não precisa de nada. Ele faz lá, ele falou que você só paga uma multinha lá, metade do valor da multa, que ele ajuda ainda, e você transfere. Lá não tem tanta burocracia. Aqui é 630, se eu não me engano. Aí eu tenho que ajeitar os detalhezinhos, né? Ainda tenho que fazer algumas paradas ainda. Ah, mas eu pagava até mil pra transferir só por causa da curva. Olha a curva do negócio, velho. Pra... Pra mostrar o pau todo? Não, mostra dali. Mostra dali. Mostra dali. Eu não tô querendo... Mas assim, as rodas, tá tudo feio, mano. Mas velho. Só pra galera ficar, assim, empolgado. Ainda mais tem... Quando é colocar as rodas aí, só pra dar um... Olha isso, mano. Você sabe que tem gente que tem montana, e os caras vão ver, os caras vão endoidar. Lógico que você sabe que tem uns que empolga e daí você fala assim... Nossa... É do céu. Você é louco. Imagina faditando isso aqui. Nossa... O carro tá... Ah, tem bastante detalhezinho pra fazer. Volantinho original. É, é original. Botãozinho ali? Não tem. Essa aqui é a... Só cozinha. Só cozinha. É a 2012 Sport. Ela Sport mesmo completa. Ela tem tudo. É mais... A Sport é mais toque, eu acho. É mais completinha. É só... Eu vou colocar... Ela tem uns frisinhos, tá ali na caçada. Tem uns frisinhos, né? Tem tudo um negocinho. Só não vou colocar uma desenhinha de Sport. Eu acho o máximo que é frisinho. Um detalhe... Os detalhes... Que é o que ligar o chão, cara. É... Não, eu vou colocar... Mas, cara, tá tudo jogado esse. Não, mas, ô... Galera, fala a verdade. Comenta aí o que vocês acham. Um dos projetos mais bonitos que eu já vi, mano. É ou não é? É. E, ó... Fazia tempo que eu queria vir aqui. Graças a Deus deu certo. É, fazia tempo na conversa das antigas, né, mano? Das antigas... Ó, fala o quê? A gente tá falando das antigas assim, tipo 4, 5 anos atrás. Até mais, dependendo. Ó, quando você começou o canal, mano. Aí eu comecei a ver teus vídeos. Porque eu queria já mexer na Montana. Aí eu... Aí depois que eu falei pra você que eu mudei a cor e tudo mais. Que tava tudo planejando, né? Aí a gente veio... Eu tô falando em tempas antigas. Muitas antigas. Muitas antigas. Ó. Eu peguei muitas dicas. Ó, cara, as dicas mais top que eu peguei na época. Eu já andava baixo, entendeu? Aí depois... Cara, eu fui pro interior. Eu erguei. Ela pegou um pneuzão, né? Pneuzão. Não acredita? Aí... Aí eu... Aí eu vi, assim, cara. O carro não dava alinhamento. Eu evitou a dica de colocar o pivô por cima da bandeja. Os bangs ali, daí ele trabalha melhor. Não fica tão saindo fora. Isso. Aí também depois... Cara, eu tive muito site com as suas ideias que você coloca no canal. Cara, é muito top. Porque, assim, que nem você falou, cara, pra você baixar o carro é tranquilo. Mas quando você vai fazer o projeto pra zerar o carro, mano... Aquele famoso um dedo aqui que você vai fazer. Um dedo, mano, dá muito trabalho. Esse carro aqui, eu fiz todas as longarinas dele. Embaixo, tudo. Isso que eu ia perguntar pra você. Ali você mexeu lá. Tudo. Tudo, 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 tudo. Cara, olha lá, ó. Ó, se você ver que o braço é articulado na direção, ó. Tá invertido. Ó, tá invertido. Não, é só o teste aqui. Mas, olha lá, ó. Foi feito. Foi feito aqui também pra... Foi tudo eu que fiz. Foi feito aqui também pra erguer mais e passar aqui o semi-exto. Do outro lado também é a mesma coisa. Aí foi feita as caixas de roda também que eu fiz. Que deu trabalho, hein? Mano do céu. Pô, mas... Deixa eu falar pra você. O projetinho tá sendo bem montado. Bacana demais. E eu quero acompanhar. Se puder mais vezes eu vim aqui pra gente ver. Depois que a gente grava outro vídeo, né? Não, eu vou pra lá, mano. Eu tenho que ir pra lá. Aí eu vou ler, velho. Aí ainda vai ficar kit, né? Vê aquilo vai ter... E a picape, hein? Pra lá. A picape vai tá do lado. Pra pica, pra foto. Ah, e falar nisso, mano, aqui, ó. O presentinho pra você, ó. Eu falei pra você aqui até que tava curtão, né, mano? Olha lá. Aí, assim, eu comprei, mas não deu boa na Montana. O cachorro deu as mordido, mano. Não liga, não. Já dá pra usar, já. Lógico que dá. Ó, mas... Caramba. O presentinho pra você aí, ó. Ô, mano, obrigado, velho. Você tá doido. Deixa eu ver. Ô, a ignição que eu carregou essa aqui... É, bobina... É igualzinho. É, então eu vou dar uma pra você. Nossa. Você é louco. Ó. Era a usada... Era a usada dela, tá ligado? Eu comprei uma nova. Tá funcionando, tá bonitinho. Só por um detalhe. Ela não tem um amassadinho, daí como... Eu tô fazendo um projeto tudo clean, né, mano? É. Ó, tem aqui, ó. Vixe, ó. Você tá ligado que se estragar, já tem um... Não, é pra isso mesmo, tá ligado? Se estragar, você tem. Aí, ó, que nem... Azul ainda, vai. É que eu tinha pintado, né? Mas tá funcionando, tá filé, mano. Tá filézinho. Tá filézinho. Já fico mais confortável já de, né, se der algum problema. Porque a bobina é fina. Eu já coloquei pra ver se aí já é azul. Como é que é, né? Mano, bobina é de montanha. E eu já fiquei na mão, velho. Um dia que eu vim do Sul que eu cheguei e deu pau no carro. O carro ficou fraco, tava nem querendo andar. Aí, vem aqui fazer a visita e ainda ganhei presente ainda. Vai, claro, mano. Ô, você me ajudou pra caramba, velho. Você tá louco. Vendo um projeto desse aí, você é louco. Não é por nada, não, velho. Mas parabéns pelo projeto. Obrigado, mano. Parabéns mesmo, mano. O bagulho tá muito bonito, velho. Eu vou terminar. Eu curti uns dias dela ainda aí. Mas depois tem uns bagulho muito loucos que a gente vai fazer. Depois eu... Nem comentei com você ainda, velho. Vai aí. Pô, mas esses detalhinhos aqui... Olha aqui. Vamos ver. Olha lá, mano. Até... Isso aí foi massa que eu não vi no lugar nenhum, mano. Exclusivo. Exclusividade. Exclusivo. Exclusivo. Eu não vi em... Mas pode fazer, galera. Não tem esporte nenhum, mano. Tira, tira a ideia, cara. E fica lindo. Aí eu comprei vermelho pra combinar com o carro. Tá ligado? Sim. E, mano, eu comecei a olhar assim... Porque, mano, todos os parafusos assim, sabe? Aí ele fica pra dentro, né? Ó, pega o rack. Você compra o parafuso desses aqui. Eu comprei de inox, mas é barato, mano. Não é caro. Aí você coloca umas arruelinhas pra ele calçar lá atrás. E você coloca o parafuso e arruelinha aqui. Aí você só aperta e ele fica certinho. Cara, o que é isso, velho? O cara é... E aqui você tem que fazer ponta aqui. Cara, aqui tá ponta de eixo. Cara, ponta de eixo nesse carro é... Porque, assim, as minhas rodas é tala 7. Ai, ai, eu intruso aí. Esse aqui é o Tião. Aí... Mano, aí espanou aqui. Eu fiz um monte de trampo. Mas, cara, tala 7 dá muito trampo. Aí eu fiz um teste aqui. Mas, provavelmente, eu vou ter que trocar o eixo pra... Eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei o amortecedor invertido. Tá ligado? Você coloca aqui, ele coloca aqui, ele sobe um pouco. É uma ideia também, né? Não sei se você já viu alguém que tem tala 7. Eu ouvi isso aí. É? Porque, assim, cara... Esse ferro aqui... Isso. Porque, assim, quem tem montana, quem tem tala 7... Né, nego, velho? Quem tem tala 7... Não, ele quer aparecer... Quem tem tala 7, pega. Porque o parafuso pega. Às vezes a galera corta e tudo mais. Só que tala 7 é complicado, né, mano? Aí foi um hackzinho que eu pensei muito. E eu falei, cara, acho que dá boa. Daí fiz um teste pra ver. Tá ligado? Eu até rodei assim, cara. Não deu problema, ficou beleza. Aí eu só coloquei outro parafuso aqui, tá ligado? Em vez de ser aqui, eu só inverti. Ah, entendi. E a caixa aqui, não precisou nem fazer a caixa ali? Era sem... Ah, não. Aqui foi feito um retrabalhinho bem aqui, ó. Daqui, aqui, por causa da tala, né? Mas só que não cortou a caixa em si. Não, cortou. Cortou? Ainda tem que terminar ainda, não terminei. Ah, mas é duas latas, então. Isso. Tipo, a lata da caixa e a da porta. Isso. A caixa não vai dar para mostrar, mas também vai vir... Aqui, mano. Só de ficar originalzinho aqui. Vai vir um projetinho topo na caixa ali, né? É, o projeto é insano. É, o cara que entrou tá de parabéns, velho. Dá um salve nele, que... Não, ficou topo, mano. Aquele ali é o seu canal que tá ali? É, meu canal, mas... Fala aí do canal, pô. Fala aí, é, pô. Pode ser. Cara, eu nunca coloquei um vídeo desse carro, mano. Então coloca, mano. Vitor, mas daí você fala para a galera que quando você for montar, da hora que você for mostrar, o povo vai indo... O projeto é muito interessante, velho. Ah, tá legal, galera. Se vocês quiserem lá, eu não posto nada, não. Mas aí, marca o CWB. Vai tá na descrição. Vai tá na descrição. Clica lá, você vai... Não, velho. Projeto é insano. Você tem que postar vídeo desse carro. Eu solto uns vídeos aí. Tem que postar vídeo desse carro, mano. Mas quem quiser, mano... Eu vou deixar o Instagram dele também, que às vezes o povo vai querer pesquisar, que eu sei. O povo fala, nossa, eu quero ver mais do carro. Eu quero sei o quê. Eu vou coisar lá, vocês peguem e seguem lá, dá uma fortalecida para nós. Segue lá. Que daí você... Ele vai postar. A hora que estiver pronto, você vai tirar uma fotinha. Vai ter que tirar uma foto. Não, vai ter umas fotos top. Tem que ter, né, velho. Vai ter umas fotinha top. Vai. Até ganhei um ensaio muito top, mano. Ixi. Aí, filé. Vai ter umas fotinha muito doida lá. Gerou. Nós tirou uma vindo para cá também. Nossa, nós tirou uma agora, velho. Ah, eu vi a foto que você postou. Mano. Você viu que doideira. Cara, mas também, esse bicho que você tá segurando aí. É, doideira. Isso aí é animal. Nossa, ele tá durando a bateria. Tá. Tá durando. Acho que o meu tá 5%, tá? Tá tenso. Então, velho. Mas é isso aí, mano. É o projetinho aí que a gente tá mostrando para vocês aí. O Marcos aí disponibilizou a gente gravar ela. E eu fico feliz, fico grato, porque o projetinho aqui, ó. Eu quero acompanhar. Eu vou acompanhar, velho. Claro, mano. Eu quero que você mande a foto, se não der. Eu quero que você vá lá. Tá devendo. Tá devendo ela. Eu vou, eu vou. Quando terminar ela, eu vou tirar uns dias para dar uma folgada na mente, que ultimamente eu só sei trabalhar. E daí, a gente vai terminar ela, deixar tudo filézinho, sabe? Aí a gente vai para lá. Eu vou instalar a suspensão ar nela. Ela vai ser a suspensão ar que você vai pôr nela? É rápida? Qual que é? O que você pretende? Cara, na verdade eu tenho. Tá aqui. Tá desmontado porque eu tô regulando ali, tudo certinho. porque é muito trampo, né, mano? Principalmente assim, né? Eu tenho suspensão já faz muito tempo. Muito tempo. Eu comprei... Faz... Cara, sei lá. Antes de ter montado. Praticamente. Tá que nem o som. Eu tinha o som, aí não tinha o carro. Daí eu comprei o carro e vendi o som. Aí só que daí... Isso é um hackzinho maneiro, cara. Eu... Eu vou até pegar aqui. Calma, velho. Vamos lá, vamos ver. Peraí, peraí. Eu vim combinando com o carro, você viu ou não? Nem sabia. Você sei. Toma, toma. Tá, ó. Azul. Azul, toma. Esquece. Olha... Caramba. O problema é o seguinte, galera. Se vocês têm carro rebaixado, a gente... Isso aqui... Se perder... É um saci. Fala que não é. Não, isso daí se... Aí eu... Qual é o problema? Ela perde a pressão. Mas eu, como sou ninja, o que que eu fiz? Eu peguei um monte de binga velho, cara, e tem uns binga com a molinha bem parecida. Ela só é maior. Você corta e coloca aqui. Aí ela fica com a pressão certinha. Eu já tentei também. Pô, será que é isso daí que às vezes você vai apertar o carro e ele fica tipo assim, ele trava aberta a válvula? E aí o carro que... Já aconteceu comigo de apertar assim e o carro trava com a válvula aberta. Aí não levanta. Só sai no ar e ela não... Aí quando dá pressão mesmo, aí que ela trava e... É, pode ser também. Porque, cara, querendo ou não, isso aqui é metal com metal, né? Eu desmontei esses tempos a minha aí. Essa molinha sem perder, rapaz. É. É bom sempre estar lubrificando colocar um WDzinho 40 aqui, né? Mas, assim, é por causa que ela trabalha com pressão, né? É assim, ó. Ó, ela trabalha com pressão e ela veda aqui, né? Então, assim, se ela tiver pressão, ela não vai vazar. Aí com o tempo, por causa da... Vai tanto mexer, aí ela perde pressão e ela começa a vazar, sabe? Aí às vezes tem um vazamento no carro e não sabe de onde que tá vindo. Os alunos estão vindo e você olha... Eu falei, mas mano... O meu já aconteceu isso, do lado do meu, inclusive. Aí dá muita dor de cabeça. Então você pegou e fez um... Não, arranquei de pinga, velho, mano. Vamos dar um banquinho ali. Aí o cara é muito parceiro, meu. Eu falei, ó, mano, se aparecer os pinga, você guarda tudo aí. Os biquizão, tá ligado? Deve ter até os pinga ali jogados ali. Aí... Eu tirei um monte de molinha, mano. Aí tu peguei as molinhas, porque dá certinho. Porque você não acha pra comprar, entendeu? Vendo e aprendendo mesmo, né, mano? Caralho. Aulas, aulas. Tem que ser estudado. E essa daí é de 10, né? Isso daí é de 10. É, de 10 meninos. É igual a mim, então. Tipo, a suspensão desse ar não vai ser nada... Ai, nossa. É coisa bem simples mesmo. É o MVP que a gente fala. O simples viável. Mas você pretende deixar a amostra ali assim, tipo... Tá mostrando ou você quer dar mais uma escondida? Sei lá, deixar a caçamba limpa ali? A caçamba... Bom, assim... Eu quero deixar bem clean, porque, cara, aqui em Curitiba, mano... É muito embaçado, tá ligado? Meu carro é legalizado baixo, só que não é suspensão arna. É a lei antiga ainda, tá ligado? Quando eu peguei, na verdade, o carro... No farol lá. Isso! Essa lei... Que eu nem sei até hoje como funciona esse trem. Aí... Se eu vim ali, meio que... Eu vim de boa ali, mas meio que... Não, aqui é embaçado, cara. Os caras enchem o saco, mano. Olha, eu sou fã da polícia militar, eu acho muito top. Só que, mano, qualquer coisinha... Eu já nem tenho som pra não ter dor de cabeça. Eu tenho muita sorte, porque de todo tempo que eu tive carro... Eu só fui pego uma vez. Só uma vez? Só uma vez. E o carro tava tudo legalizado, tava certinho, entendeu? Mas aqui eu tenho muito amigo, Manilson. E... Aqui é complicado, é tudo isso. Mas agora, hein? Agora cês prepara aqui, porque o azul que tá vai bugar. Esquece. O bagulho é... Sabe de enquadro. Sabe de enquadro. Travou. Travou. O policial vai enquadrar pra olhar. Não vai nem enquadrar pra tirar fora da pista, não. Não sei não. Vai enquadrar pra olhar. Vai lá, cê é louco. Tá doido. Não, mas... Ainda bem, ó. Tá legalizadinho, tá... Mas cê tá legalizado, então cê tem que pôr a... A altura. Deixar a altura no quadro, cê ele vai lá. Assim, não. Tem que... Vou deixar... Eu vou colocar a suspensão... Praticamente original dela, né? Calça-bolsa ali, pra deixar mais alto. Carro abaixo. Já fiz isso, né? Então, ó. Deixa muito like no vídeo, mano. Se inscreva no canal, você que tá chegando agora. Às vezes cê digitou aí, achou. Montando esporte aí, tá ligado? O povo pesquisa. Dependendo do título lá. O povo pesquisa quer ver. Diferenciado. Então a gente vai achar um título bacana pra pôr aí, diferente. O massa, assim... Cara, tem... Eu até vejo com a galera fazendo, mas... Cara, ó a pesada. Se vocês têm um sonho, tá ligado? Eu quero deixar isso bem claro. Porque assim, era o meu sonho montar um carro exclusivo. E, cara, a gente sabe que no Brasil não é fácil montar um carro exclusivo. Cara, eu... Tipo, eu não gosto de falar valores, mas... Do jeito que tá aqui, cara, já foi mais de 50 mil reais que eu gasto nesse carro. Já, tá? Já. Mais de 50 mil. Esse carro tá sendo... Eu tô fazendo tudo zero e tudo novo. E só eu. Porque eu não quero que ninguém bote a mão. É eu mesmo. É eu e pronto. Só a pintura que o cara põe lá. O resto é tudo eu. Eu sei que cada parafusicar. Então, cara, não é fácil. É demorado. Tem que ter paciência. Tem que ser um sonho, assim, cara. Que você mesmo... Fala assim, não, cara. É meu sonho você ter algo exclusivo. Exclusivo. Você quer... Que nem você falou também. Eu quero um tal. E você vai e corre atrás. E, cara, todo mundo é capaz. Mano, eu não sou rico, tá ligado? Isso aqui, eu... Claro, cara, a BitK de muitas coisas pra fazer é o que eu tô fazendo nesse carro. Muitas coisas mesmo. Entendeu? Até de, tipo assim, eu tenho o meu negócio, tá ligado? Mas até coisas de negócio é o BitK pra mexer no carro. Entendeu? Assim, é muito sofrido, mano. E faz isso que você que tá fazendo e tá saindo de valor. Eu não sei. Não, se eu pagasse... Ah, você não vê? Ou aquele cara lá pagou mais de, sei lá, 150 mil pra montar um projeto. Tá ligado? Tem muita grana, um monte de dinheiro. Eu não sei. Rapaziada, olha isso daqui. Com as rodas. Imagina, hein? No cavalete, tudo alto ali, né? Tá tudo alto. Imagina o que vocês acham que vai vir. Vocês acham que vai vir baixo ou não? Hã? Você é louco. É jipe, rapaz. Hã? É jipe. Você tá doido. Fala aí, Bião. Você é louco, mano. Hã? O bagulho é muito top, velho. A cor dessa... Essa cor não dá, velho. Você é louco. Eu vou até pegar, vou aproveitar. Já dá até pra fazer a... A foto de thumb. Não me lembro. Não me lembro. Então tá. Já vai ali. Aí você já... Vai lá, vai lá, pô. Chega aqui você também, venha! Vou fazer sem zoom pra não perder a qualidade. Pra a cor ficar bem top. É, sem zoom pra não perder a qualidade. Pra ele tá de lado, ele dá pra... Cigarrão na boca, toma! Pegou a roupa, pra ver? Pegando tudo. Estou, né? Estou, né? Estou, né? Estou, né? Caralho, cadê o preenche? Pai, você viu o bagunça que tá lá atrás, mano? Quer chegar ali pra você ver o tanto de coisa que tem? Pode. Vai ficar meio bem cara, velho. Ixi, vamos lá, então. É nóis. Tamo de novo. Aí, galera. Vocês estão achando que o carro não funciona? Ó, tá funcionando, tá? Não tá eu não, tá? Ei, bateu, pegou, filho. Esquece. Pai, eu não coloquei ninguém que tá parado, mano. Tá o quê? Tá no álcool agora acelerado? Tá no álcool. Tá no álcool? No álcool. E aqui tá um frio, o bagunça bateu, pegou. Pai, não tem injetor? Tem. Tá sem? Tá. Bateu, pegou. No frio, álcool, tá? Dá uma acelerada aí. Ó. Vem. É louco. É isso aí, mano. Obrigado é um membro. Tem fortalecido a nós. Ó, moleque. Ó. Deu certo. Depois de muitos anos, deu certo a gente se trocar. Deu certo, velho. Que situação demais, mano. É isso aí, galerinha. Espero que vocês gostem. Um abraço, rapaziada. Tamo junto. E mais qualquer dúvida, entre igualdade com o Juninho. Segue ele lá. Segue lá, hein. Vai lá. Satisfação demais gravar esse projeto aí, chavão. Você é louco. Tchau, tchau.